Susto no Museu do Ouro, em Sabará. Um vigilante em surto atirou várias vezes dentro do prédio e deixou os funcionários que estavam por lá em pânico. Tela cheia, vamos lá! Era fim da manhã, quando a polícia militar foi chamada para atender a ocorrência dentro do museu, onde vários tiros tinham sido disparados pelo vigilante do local. Por volta de meio dia é que aconteceu o evento. Ele ficou totalmente transtornado, em surto. E assim que chegou um outro funcionário da empresa, até mesmo para fazer manutenção no armamento, ele do lado de dentro começou a efetuar os disparos. Testemunhas contaram detalhes para a PM. Ele efetou em torno de 10 disparos de revólver calibre .38. Alguns foram para o alto, alguns pegaram na parede, outros pegaram no piso, no chão. Mas não teve vítima. O Museu do Ouro funciona neste prédio histórico, no centro de Sabará, cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E a situação por aqui só não foi pior, porque no momento o local não estava aberto para visitação. Apenas poucos funcionários estavam no interior do prédio, realizando serviços administrativos e de manutenção. Ainda assim, foram momentos de pânico. Segundo os funcionários, depois de três anos que esse vigilante estava trabalhando aqui, foi o primeiro episódio e eles assustaram bastante. Alguns correram para o banheiro, outros em outros lugares e os disparos acontecendo. Quando a polícia chegou, ele já havia sido contido por outros funcionários. Ele estava chorando muito, querendo a mãe dele de volta. Se não me engano, tinha dois meses que ele já havia perdido a mãe. E segundo ele, tinha algumas imagens ensombrias dentro do museu. Ele estava enxergando isso. É o que motivou ele efetuar esses disparos para o alto. Com a chegada da polícia, o vigilante de 34 anos, em surto, foi encaminhado para atendimento médico. Ele foi controlado e, assim que nós pegamos todas as provas testemunhais, nós encaminhamos ele para a UPA. Provavelmente, ele deve ser encaminhado ao CAPES e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil, para o encerramento da ocorrência. Fazer avaliação clínica e psíquica do indivíduo para ver, para o delegado definir se vai ser prisão ou não. ou encaminhamento, a internação do vigilante. A Polícia Civil também esteve no museu para a realização do trabalho de perícia.